Hoje o que a gente recomenda é se você tem uma aplicação em Pandas, você vai simplesmente instalar o byspark.pandas, vai mudar essa aplicação, vai botar no cluster e não vai executar esse código somente na cabeça, ele vai executar nos executores, então lindo desse jeito. Então tá aqui os dados bonitinhos, a gente não deu o link aqui, então os dados estão aqui, bonitinhos, dentro deles. Mas eu quero um pouquinho mais além aqui pra vocês, pra trazer uma informação, por exemplo, assim ó, get device, e eu posso utilizar toda a surface do próprio Pandas, né, então eu tenho esse info aqui do Pandas muito legal, que me mostra algumas informações estatísticas dele, né, do meu data frame, do meu objeto no Pandas. Lembrando que a diferença aqui é que agora você vai poder executar esse calado, se eu tivesse dando um import Pandas SPS fazendo tudo isso aqui, isso é o que é importante pra vocês saberem, tá? É, se eu, tá, então vamos só olhar essa informação aqui de metadado, e aí eu explico pra vocês rapidinho. Então, o Pandas tem uma feature muito legal chamada, é, o objeto, né, o data frame ponto info, e ele traz algumas informações estatísticas aqui, falando, olha, existem 500 entradas, qual foi a classe, tá vendo, classe PySparkPandasFrameDataFrame, 500 entradas, enfim. Olha só que interessante isso que eu vou fazer aqui agora, eu vou comentar, e eu vou fazer só, import Pandas SPS, tá, e eu vou executar esse código. E aí vocês vão ver, na verdade, que esse código vai executar, normalmente, como executou anteriormente, tá? Então, muitas pessoas, muitos clientes, tanto dentro e fora do país, não que cometem um erro, mas tem que entender, por exemplo, que você pode fazer algo desse tipo, que é, é, vamos supor que eu vou escrever esse código em Pandas e eu vou executar um Spark, tá? Então, o que que vai acontecer nesse caso? Ele vai executar normalmente o código, entretanto, ele não vai utilizar os executores, né, ele só vai executar no master, então ele só vai executar...